O que é isso? Sua garotinha estragada. Coisa ruim, chat. A casa da loucura convida você a entrar. Meu Deus. Se quiser encontrar aqueles que ama... Você precisa acordar na escuridão. Acorde agora, Fran. Acorde. Será que a gente está em coma? E isso tudo é nossa mente durante o coma? Pode ser, hein, chat. Capítulo 5. Casa da loucura. Chat. Muito chocado. Meu Deus, a gente está preso na nossa cama. Tia Graça, é você? Você finalmente acordou, lindinha. Você está em casa, minha querida. Estou sério, que incrível. Estou tão feliz em ver você. Por favor, me dá um abraço. Em breve, querida. E cadê o senhor meia-noite? Seu gato. Ora, você sabe que ele fugiu depois do que você fez. O que eu fiz? O quê? Ele fugiu, mas o que ele fez? Bem. O gato. O gato matou... O gato matou os nossos pais? Seu gato matou minha irmã e seu pai. Ele é um traidor. Como é que um gato ia fazer isso? Isso não é verdade. Não pode ser verdade. Ele não fez isso. Não importa se é verdade ou não. No final, precisamos culpar alguém, não é? Mas você não pode culpar o senhor meia-noite. Ele é o meu melhor amigo. Mas é mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade, não é? Eu sempre vou assumir a responsabilidade pelas minhas ações, mesmo que não sejam tão boas. Que menina boazinha. Descanse agora, querida. Você precisa. Mas se é graça, não me deixe aqui. Por que eu tô correntada na cama? Porque suas mãos fazem... Será que foi a gente, chat? Será que foi a gente? Chate, não é possível. Porque suas mãos fazem coisas ruins quando elas estão desamarradas. Do que você está falando? Solte-me agora. Eu tenho que ir encontrar o senhor meia-noite. Pequena linda Fran, não te preocupes com as mentiras. Quem busca a verdade sempre morre, pois o mal nunca dorme. Pequena linda Fran, já é hora de dormir. Esquece a dor na tua mente a consumir. Foste escolhida para sofrer, chorar e odiar. Mas as trevas te querem livre de todo o penar. Dorme bem, querida Fran. Chate, eu tô muito mal. Ah não, não me deixe aqui. Tia Graça, volte, por favor. Por que ela tá tão estranha? Por que culpar o senhor meia-noite? Não tem como o gatinho ter matado meus pais. As garrinhas dele são tão pequenas e macias. Espero que ele seja bem. Mas o que eu vou fazer agora? Tic-tac, tic-tac. Isso tá me enlouquecendo, não para nunca. Parando pra pensar, o relogioeiro disse que o tempo é uma realidade em camadas. Talvez tenha outra versão de mim neste quarto, em outro tempo. Ou tô só imaginando coisas. Mas se for verdade, como eu faria contato com ela? O Dr. Jim disse que tá tudo na minha cabeça. Chate, eu tô muito chocado. Eu tô muito, muito chocado, chate. O nosso gato fez isso. Como assim, o senhor meia-noite? Ele é um pequeno gatinho. Ele não consegue fazer isso, chate. Eu não tô bem. Eu tô chocadíssimo com essa história. Eu pintei isso. Somos eu e o gatinho. Gigi, cera, gnoma, ursinho, bailarina. Tudo no lugar. A cama do senhor meia-noite. Ah, quase consigo ouvir ele ronronando. Minha casa de bonecas. Ah, tantas lembranças legais. Essa boneca gosta muito de ler. Ai meu Deus! O que é isso? E o vento levou embora todo o pó mágico. Ah, olá. O que você tá fazendo na minha cama? Você tá doente? Sua cama? Essa cama é minha. E não, não tô doente. Mas você tá acorrentada. Você é um cachorro? Espera, eu te conheço. Eu não sou um cachorro e sim, tô acorrentada. Você pode me soltar? Poxa, você... Caramba, você sou eu de verdade. Você acha? Então isso significa que eu consegui entrar na ultra realidade. É a mini Frambolchat. Você já conheceu o Itward? Ele tá sempre falando sobre isso. Sim, eu já o conheci. Mas não o vejo desde o acidente. Você teve um acidente? Isso significa que você tá quebrada. Eu não tô quebrada. Por que você acha isso? Pensa só. O único jeito de cruzar para a ultra realidade é... Quebrar os... Hã? Quebrar os olhos e as orelhas? Quebrar as limitações físicas. Isso parece bem extremo. Você acha que eu estou morta? Não, claro que não. Eles disseram que morrer é só um estado mental. Eles? Quem são eles? Todas as criaturas que podemos ver. As pretas, as... Hum... É o Kamala lá, né? Você sabe por que podemos ver essas coisas? Sim. Um homem chamado Leon veio me visitar uma vez e me contou tudo. Ah, então você pode me dizer por que vemos essas coisas? E se eu te ajudar a abrir as algemas primeiro? Aí podemos conversar. Boa ideia. Também preciso encontrar o Sr. Meia-Noite. Acho que ele tá em perigo. Tia Graça ocupa pela morte dos nossos pais. Quem é o Sr. Meia-Noite? Que... É o nosso gatinho, sabe? Nosso melhor amigo. Eu não tenho gato. Acho que essa é a diferença entre nós. Enfim, deixa eu ver se consigo te soltar. Sorte que sou uma colecionadora de chaves. Eu já volto. Ué. Ursão que come monstrões. Gostou do meu show, ursinho? Você não parece muito bem. Quer conversar comigo? Eu sei que é difícil não ter uma perna. Eu não consigo encontrá-la, tá? Não é culpa minha. Eu era a melhor dançarina de todas. Obrigado. Você acha mesmo? Por favor, fala. Eu sei que você consegue, não? Ursinho malvado. É o meu coelho super fofo. Eu gosto de fazer ele rir. Mas só pra fazer ele rir de novo. E depois ficar bravo com isso. Ah não. Gosto de fazer ele chorar pra depois fazer ele rir. Tá. Estranho isso, hein? Olá, o doutor Oswald. Eu sou completamente normal, não está vendo? Sou uma garota engraçada e esperta. É isso. Ah, que melodia gostosa. Mais uma vez. Olha lá. É que quando toca a melodia a luz pisca, né? Essa camisa está com raiva de mim. Ela não serviu em mim. Aí eu disse que era uma camisa idiota. E tá no chão desde então. Chate, que grande viagem. Tem uma calça. Pode ser usado ou como chapéu pra quem tem orelhas compridas. Não vou usar isso agora. O cachecol azul. O que ele está fazendo aqui? Eu pego isso depois. Ah, peguei um negócio de chave, hein, chate. Achados e perdidos. Você fez coisas ruins. É por isso que você está de castigo, mocinha. Você não pode sair ainda, não mesmo. Algumas das minhas roupas de apresentação. Gosto de usar roupas diferentes em cada apresentação. Dá mais personalidade. Não tô com vontade de desenhar agora. Talvez eu possa fazer um barquinho de papel, mas eu não posso. Tô em uma missão. Preciso me concentrar. Gigi cera pra desenhar carinhas felizes em tudo. Ou para dar as coisas feias. Ou só para desenhar no papel. Um cobertor azul e um branco. É uma camisa de força, chate. Chate, eu acho que a gente tá no hospício, chate. Chate, eu acho que a gente tem alguma questão. Eu sempre preciso vestir essa jaqueta pra sair. Chate, a mini frambol sempre precisa vestir uma camisa de força pra sair do quarto. Chate, eu acho que ela tem alguma questão mental. Chate. Eu não posso nem brincar agora. É bem inútil. Ah, meu vestido amarelo é lindo. É o vestido que a gente tá agora, chate. Vou tentar não crescer muito para usar pra sempre. Mas se eu crescer, posso usar como camisa. Chate, é ela, o Palontras e o Itward. Eu desenhei isso depois da minha jornada com o Itward e o Palontras. Acho o Palontras engraçado e com cheiro de chiclete. E o Itward gosta de brincar o dia todo. Chate, eu tô muito chocado. Por favor, Fran, encontre o jeito de me soltar. Preciso encontrar o senhor meia-noite. Deixa comigo. Não se preocupe. Ué, mas... Eu tô com a chave, né? Ah, eu tenho que usar a chave nas algemas, ó. Tem várias, né? Não entra, vamos sentar outra. 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 Tá, soltinha. Foi, hein, Chate. A gente soltou a Fran. Obrigada, Fran. Hehe, você tem muitas chaves aí. Sim, você não... Ah, Fran, antes que eu esqueça, o Palontras me disse que se nos encontrássemos algum dia, eu deveria te dar isso. Aqui. Acho que vai te ajudar a abrir... Meu Deus, o negócio da caixinha, Chate. A caixinha dourada estava passando por maus bocados. Os gritos e cantorias estavam me enlouquecendo. Eu aperto suas orelhas duas vezes e... Duas vezes, a da esquerda e uma da direita. Esfrego o único olho duas vezes pra ver se dessa vez saem lágrimas. Pego uma vez na orelha esquerda e grito. Pare de chorar, caixinha dourada. Aperto seu olho de novo e abro a porta. Palontras, você também o conhece? Caramba, obrigada. Sim, ele também me disse que se nos encontrarmos, você estaria pronta para o que vai acontecer. Que? Pronta pro que? Me conta. Ah, não. Agora não posso. Ele está vindo. Fique quieta. Quem tá vindo? E a enfermeira? A gente voltou, né? Vamos, Fran. Você precisa ver o médico agora. Ué? A gente voltou pro nosso quarto. Não vá, Franzinha. Temos coisas pra conversar. Essa enfermeira é muito ruim. Foi ela quem mentiu para o jornal sobre mim. Enfim, preciso encontrar um monstro. Tenho certeza que ele pegou o senhor meia-noite. Mas ninguém pode tirar o meu gato de mim, ninguém. Minhas pantufas. Eu as uso quando tá chovendo ou não tem pra sair. Também quando é final de semana e não precisa ir pra escola. Enfim, não preciso delas pra resgatar o senhor meia-noite. Um livro? Eu adoro esse quadrinho. Eu gosto da parte em que a Enigena leva a garota pra outro... Hum... Eu acho que ela tá criando tudo isso na cabeça dela. É sempre... O negócio do Itward. Ela criou baseado nesse quadrinho. Não foi que ele leva pra nave e a nave cai? Andar com o trenzinho é muito legal. Não dá pra... Não para de cantar. Piuí. E aí você sofre... Que bad vibes, né? A boneca que meu pai e eu fizemos juntos. O nome dela é Priscila e ela gosta de... Ficar pelada. Ela tinha um vestido, mas queimou ele todinho. Sapatos. Eles gostam de cobrir meus pés. Isso me lembra do grande dançarino de testa. Será que ele vai dançar de novo sem os sapatos? Chate. É o mesmo sapato do dançarino de testa. É igualzinho. É um sapato que ela tinha. Só um lenço normal. Fazendo o que os lenços normais fazem. O vestido de verão tem um botão grande. O casaco pra quando tá frio e ventando. Meu vestido cor de pêssego pra usar nos dias ensolarados. A gente pegou balões coloridos. Pra que a gente vai usar balões coloridos? Tantos botões pra apertar. É que isso aqui a gente vai precisar... Será que se a gente combinar essa carta nisso aqui não funciona? Meu chapéu de verão não cabe mais em minha cabeça. Muito grande. Minha mãe sempre me diz que é porque eu tenho um cérebro grande. Mas será que isso é bom ou ruim? Vai saber. Ih, a Fran com alguém, ó. É... Alice! Alice da escola. Ela me conta histórias sobre uma terra maravilhosa que visita às vezes. Chate, será que é a Alice do País das Maravilhas? Nós nos divertimos muito inventando coisas juntas. Será que essa menina existe ou isso é coisa da imaginação da Fran? Eu uso esse espelho para ver meu lindo rosto. Pra pentear meu cabelo e ver se a roupa ficou boa também. Às vezes eu encaro meus olhos por muito tempo e fico com medo. Ai, chate. Tá meio estranho, né? Eca, tem pelo de gato pra tudo quanto é lado. Muitos doces no pote. Minha meinha pros meus pezinhos. Vou deixar isso aí. Pegamos minha maleta. Posso precisar dela. Minha maletinha de escola. Vou pegar meu saco de dormir quando encontrar o senhor meia-noite. Assim vamos poder dormir em testa. Tomara que o Ita venha me buscar. Eu não quero mais ficar aqui. É ela? Ela e a Lourinha vestem o vestido da lista do País de Maravilhas. Exato, chate. É muito... Com certeza é ela, né? Olá, não me olhe assim. Tínhamos o acordo. Você fica aqui até eu crescer. Porque os adultos não tem medo de bonecas, eu acho. Ih, aquela pinha. Ó, chate. Esse negócio se mexe, hein? Eu acho que isso é um puzzle, hein? Eu acho que isso é um puzzle, ó. Tá, vamos ver o que faz sentido. É uma cama. Isso aqui é uma história. Isso aqui é uma chave? Vou ficar com este pianinho pra tocar melodias lindas. Tá, a gente tem um pianinho aqui, né? A porta é da casa de bonecas. Não preciso de fósforos agora. Vou só deixar isso aí. Minha mãe desenhou essa flor pra mim. Uma vez menti pra minha amiga e disse que é que eu que tinha desenhado. Não gosto de tomar refrigerante. Minha barriga fica irritada. Este é o Albert. Ele gosta de coisas relativas. É conveniente pensar que tudo é relativo. Esse é o Tesla. Ele gosta de brincar com a eletricidade. Um dia, eu sonhei que ele era feito de trovão. Ah, o Nikola Tesla, né? Ele era o Homem-Trovão. Um super-herói. Tá, mas o que que parece uma cozinha aqui? Tem algo ali atrás. Eu tô sentindo a textura. O que será? E se a gente usasse a faca? Temos uma chave. Aposto que abre alguma coisa. Será que abre o negócio do... Não. Não abriu a caixa do Palontras. Mas não tem nada a fechar. Ah, e a barriga do gato. Investigar. Tem um segredo na sua barriguinha, senhor gato. Acho que terei que descobrir. Usar. Não... Ah, não é possível que não serve. Pô, achei muito que ia servir. Não funciona. Não é possível, chat. Fazia todo sentido. É, chat aqui. Eu não sei se tem muito mais o que fazer, não, hein? A cama do senhor meia-noite. Quase consigo ouvir ele ronronando. Isso aqui a gente já viu. Eu pintei isso. O relógio cuco. Credo, chat. Um camala. Criaturas nojentas. Pobre árvore. Deve estar muito triste com aquele camala comendo ela. Eu sei que os camalas não gostam de água. Será que a gente não tem água aqui? As coisas mudaram um pouco. Olá. Tem alguém embaixo? Sim, eu sou alguém. Você viu um gato preto por aí? Olá, você viu um gato preto? Não, eu não vi o gato preto. Mas vejo uma coisa preta me comendo. É um camala, né, coitada? Você tá... Bem não tá, né? Comendo você, acho que é um camala. Você tá bem? Não, na verdade, não. Não me sinto muito bem. Eu me sinto triste. Isso aqui deve ser, tipo, um dementador, né? Deve ser, tipo... Sei lá, uma figura pra... Sei lá, uma depressão, uma bad vibes. Eu posso ajudar. Bom, talvez eu possa te ajudar. Eu me livrei de um camala uma vez. E sozinha. Sério? Isso parece promissor. Eu adoraria ser feliz de novo. Vou ver o que posso fazer. Não se preocupe. Tá, a gente tem que ajudar ela. Usar balão de água? A gente precisa encher esse balão com água. Mas aonde tem água, chat? Meu gatinho lindo. Eu amo essas fotos. Prometo que vou te encontrar. Mesmo que tenha que fazer tudo de novo. A gente não tem água. Será que tem água em algum lugar aqui dentro? Não tem água aqui. As coisas mudaram um pouco. A casa parece tão velha e sanguinolenta. O que aconteceu com a rua? É, Fran. Mas aí você tem que achar uma água, né? Pra ajudar. Não tem água em algum lugar nenhum. Tá complicando as coisas pra gente, né? Não me lembro de ter tirado a porta. Então, como eu vou sair? Não posso atravessar as paredes. Tenho que encontrar a porta pra poder encontrar o senhor meia-noite. Nunca mais quero deitar nessa cama. Eu tinha planos melhores do que acordar acorrentada. Enfim, vou encontrar o gatinho e me mudar para a Itérsta. Essas bonecas gostam muito de ler. Só porque eu as ensinei. Aposto que ela consegue contar de cabeça todas as histórias dos livros. É melhor ensiná-la a falar também. Pra me contar um montão de histórias. Será que tem água em algum lugar aqui? Tá com cara de que tem água. Tá com cara de que tem água. Porque se isso aqui for um puzzle, eu precisava saber que é um puzzle, né? Tá um puzzle meio confuso. A gente já viu, né? A cama do senhor meia-noite. Beleza. Nossa, é que tem umas coisas tão óbvias e direto e tem umas outras que não vai de jeito nenhum, né? Não tem água aqui. Eu precisava achar água. Ó, tem uma figura aqui, hein? A Fran com o senhor meia-noite. Eu amo essa foto do senhor meia-noite. Ele parece tão confuso. Mamãe e eu comemos sanduíche de manteiga de amendoim no geleia nesse dia. Acho que o senhor meia-noite comeu um monte de insetos. É que eu preciso conseguir encher esse balão de água. Não tem lugar... Ah, e se eu abrisse... Não vai funcionar. Tá, aqui a gente já viu. Isso aqui eu acho que a gente já viu tudo, né? Aqui tá faltando, mas não tem nada muito coisa. A tristeza já foi embora? Ah, isso aqui é a tristeza. Isso seria muito legal. Ainda não. Não sei o que fazer daqui de cima. Bem, a única coisa a fazer seria jogar... Isso a gente já sabe. Jogar alguma coisa. Deixa eu ver o que encontro. Tá, mas o que que eu vou jogar? Não adianta essa bola vazia. É porque eu tenho que encher essa bola com alguma coisa. Mesmo que funcione, eu não sei o que fazer com isso. Porque não é possível que eu não tenha uma água aqui, nesse lugar da Frambol. Será que tem uma água nessa casa aqui? Eu posso usar... Não vai funcionar. Gente, eu preciso de água pra encher essa bola. O trenzinho. Jate, alguém sabe o que que eu tenho que fazer? Hora do relógio Cuco. Marca as horas de um jeito diferente. Se ficar do lado dele, você não envelhece nunca. Se eu usar a chave no relógio. Negativo. Gente, não é possível. Boneca. Doce no pote. Chapéu. Concha. Não acredito que dá pra ouvir o oceano. Agora, acho que só me ouvindo inventando coisas. É bonito e eu gosto. Jesus do céu. A faca? Mas a faca aonde? Às vezes as coisas simplesmente não funcionam. Chat, se alguém souber, pode falar. Porque no bicho preto... Que bicho preto? Ah, tá. Não, não serve. Tá, o que que eu posso combinar aqui? Se eu combinar essa chave com o presente do Itward? Não funcionou. Essa... Se eu abrir isso aqui... E tentar pegar... Tem tantos botões pra apertar. Mas é que... Esse presente que ele me deu não adiantou nada, né? Negativo. Abrir a caixa dourada? Abrir a caixa dourada? É a caixa do Itward? Tá, então... Estavam me enlouquecendo. Eu aperto suas orelhas duas vezes. A da esquerda e uma da direita. Duas vezes a da esquerda e uma da direita. Esfrego o único olho duas vezes pra ver se dessa vez saem lágrimas. Tá. Então deixa eu tirar uma foto aqui pra gente tentar repetir isso aqui. Talvez seja exatamente isso, ó. Tá. Eu aperto as suas orelhas... A da esquerda... A da esquerda... Duas vezes a da esquerda. Dois e uma da direita. Esfrego o olho uma única vez. Pra ver se essa eslaga. Pego uma vez na orelha esquerda e grito. Pare de chorar, caixinha dourada. Aperto o seu olho de novo e abro a porta. Mas é, como é que eu aperto... Será que isso aqui é a orelha? Ah, a orelha aqui, chat. Um, dois, um... O olho. E uma da direita. Esfrego o olho uma... O único olho duas vezes pra ver se dessa vez saem lágrimas. Pego uma vez na orelha da esquerda e grito. Pare de chorar, caixinha dourada. Aperto o seu olho de novo. Abriu o chat. Abriu o chat. Agora... Nossa, eu não tinha visto que tinha uma orelha aqui. Nossa, chat. Obrigado. Ih, ó. Mokuba, Mokuba. Wake up. Ah, a chave do gatinho. Agora, ó. A gente vai ter que investigar ele. E agora a gente vai usar essa chave, ó. Abrimos, chat. Ele virou uma porta. Que porta é essa? Meu Deus. 101, 102, 103, 104, 105. Tem alguém morando aí? Porta 103. Eca, tudo sujo de sangue. Porta 104. Por favor, abra. A gente tem mais uma chave, hein? Uma chave para abrir as coisas que são trancadas. O que é isso? Makuba, Makuba. Acorde, mãe Makuba. A criança com chifre está brincando com a luz. Os valocas estão com raiva e brilhando muito. Mãe Makuba, acorde, acorde e desista da criança. Antes que a escuridão termine nas mãos da luz. Makuba precisa acordar. Vamos construir o relógio ECOG nas costas do rato gigante. Do gato gigante. As bolhas são muito fortes e a luz muito brilhante. Gritou ela. Eu, Makuba. Mãe da escuridão, abrirei meu coração. Leve minha criança maligna e chifruda e apague as luzes. Chate, que viagem. Meu Deus, chate. Mabuca. Mabuca. Desculpa, chate. Deu errado. Deu errado. Tá, eu tenho que achar tudo isso. Lâmpada, despertador, sabão, uma luva, um fio preto. Provavelmente eu vou achar nas salas, né? Porta 105 tá trancada. Tá, na 102 talvez a gente abra com essa chave. Não. E com essa chave quadrada? Também não. E a 103? Isso não vai funcionar. E essa chave quadrada? Gente, tem um olho aqui. Que olhão. O que você tá olhando? Você tá olhando pra minha carinha linda? Eu te conheço. Você... Será que é a Frambol? Você parece familiar. Chate, é que esse jogo tá virando uma grande viagem. Abri o chat. O que é isso? É um grande olho. Intrusa, infiltrada. Por que você entraria sem se apresentar? Eu sou Okrula. O olho que tudo vê. Contemple a minha beleza. Ah, desculpe. Que olhão que você é? Deve enxergar muito bem. Eu vejo tudo, nada menos. Você consegue ver meu gato? Tudo? Você consegue ver meu gato? Seu gato? Como é possível que você tenha um gato? Você é da realeza? Rainha? Uma princesa? Não. Eu não sou a dona dele. Temos um relacionamento. Somos amigos. Amigos? Que lindo. Mas sim. Eu vi um gato hoje cedo. Ele estava pedindo ajuda de dentro de uma gaiola. Quem carregava a gaiola entrou na área oculta de Mabuca. Ele ainda está lá embaixo, dentro da gaiola. Pode descrever o gato que você vê? Olhos amarelos, grandes, nariz rosa. Seu pelo é muito escuro, preto como a noite mais profunda. É ele. Esse é o meu amigo, o senhor Meia Noite. Eu tenho que encontrá-lo. Mas Mabuca está dormindo. Acordá-la pode resultar em uma desgraça. Eu não tenho medo dela. Bem, fique à vontade para pegar o que precisa da minha casa. Você é corajosa e eu respeito muita bravura. Obrigado, Okkula. Aliás, meu nome é Fran. A gente se vê por aí. O que é isso? Não sei o que é isso. Tem um botão aqui, ó. Esse espelho é transparente. Pegamos uma escova de cabelo, hein? Mas o que a gente vai precisar de uma escova de cabelo? Um caracol dourado. Tem alguém aí? Acho que o caracol dormiu. Chate, eu estou muito chocado com o que está acontecendo. Os olhos estão olhando para todos os lados. Se eles não têm o cérebro, o que será que vem? Um quadro? Chate, a gente entrou no quadro, chate. O que é isso? 103. Insira botão. Parece que não vai rolar. Talvez eu tenha que colocar uma moeda ou algo assim. A gente não tem uma moeda. E se eu usar isso aqui? Não funcionou. Um macaco feliz. Cata ventos. Igual o de terça. Que bicho é esse, chate? Pegamos uma garrafa, ó. Essa garrafa é perfeita. Eu vou pegar. Ah, eu devo ter que pegar isso aqui no 103, né? Ah, mas eu não peguei nenhuma chave aqui. Que eu posso usar. As lâmpadas estão muito quentes. Não quero tocar nisso de novo. Ah, eu desliguei as lâmpadas. Peguei uma lâmpada. A lâmpada é minha agora. Então o que eu preciso, chate? Ó, lâmpada foi. E agora eu tenho que achar uma água pra encher essa garrafa. Tá, mas aqui eu preciso colocar uma moeda, né? Eu não tenho uma moeda. Isso aqui provavelmente vai me dar a chave do 103. Talvez a água seja a água aqui, ó. Desse moço. Vamos voltar pra lá. Gente, esse jogo tá virando uma grande loucura, né? Porta 103 tá trancada. E se eu usar a chave aqui? Tá, eu sou esperto o suficiente. Pô, mas Fran, é que eu não sou. Você é esperta, mas eu não sou, né? Abriu o chat. Abriu. O que é isso? É a roupa do Itward. Essa é a roupa do Itward. Mas então cadê ele? Itward, você tá em algum lugar por aqui? Imaginei ele sem roupa. Um telefone. Será que... E uma chave aqui, ó. Isso não é o certo, senhorita. Desculpe, mas preciso da chave. Há muitas portas que preciso destrancar. Diga ao seu amigo para ser legal e abrir a boca. Ele não vai abrir, nunca abre. Além disso, os dentes deles são reforçados. Vai ser difícil conseguir a chave sem a permissão dele. Dentes reforçados? Entendi. Vou ver o que consigo fazer para pegar a chave. E quem é você, se me permite perguntar? Chate, que loucura. Eu sou a... Bem, eu sou a Fran. Prazer em conhecer-se-la, Fran. Eu sou o Roberto. Bem-vindo... A toca de Mabuca. Mabuca? Quem é Mabuca? Você não sabe quem é Mabuca? Não sabe? Vá embora, só vá. Mas Roberto, senhor, eu nunca estive aqui. Não me julgue por não saber. Me conta quem é Mabuca para eu saber. Tudo bem, tudo bem. Mabuca é a mãe das trevas. A escuridão sombria. A obscuridade. O fim da luz. Mabuca é a mãe de todas as criaturas da quinta realidade. O quê? Estou na quinta realidade? Achei que Remor era o rei aqui. Ah, Remor. O terror sombrio. O filho das trevas. Ninguém gosta muito dele. Você deveria ir embora. Eu já disse demais. Gente. Tudo bem. Volto mais tarde de qualquer maneira. Preciso pegar a chave do seu amigo. Quadros misteriosos em um lugar misterioso. Isso é bem misterioso mesmo. Os olhos estão cheios chorando de lágrimas. Que triste. Olá, senhor caveira. Tem um pouco de carne sobrando em você. Meu gato lamberim e machigarice. Credo. Você... Credo, gente. Que bad vibes. Ih, oh chat. A gente chegou naquele moço. O som do meu coração incomoda você? Ele pode parar de repente. E seria o fim. Eu só quero sabonete. Não gosto de pensar no meu batimento cardíaco. Eu só quero sabonete. Sabonete, você está com problemas de higiene? Problemas terríveis. Sim, estou com problemas terríveis de higiene. É como se minha carne estivesse podre por dentro. Chat, como assim? Mas isso parece delicioso. Eu não acho que seria um problema. Talvez para você. Deixe eu ficar com o sabonete um pouquinho. Tá bom então. Pode pegar todo o seu. Chat, isso está virando uma grande viagem. O que eu estou fazendo isso? Mais cuidado com os sequestradores. Eles adoram crianças com cheiro de sabonete. Eles comem o corpo dos bebês e ficam com a cabeça. Os rostos de bebês lindinhos. Que horror. Eu vou tomar cuidado. Obrigado pelo sabonete. Até mais. E se eu tentar encher a minha garrafa? Aqui. Não, né? Pronto. A gente pode encher a garrafa aqui, ó. Pronto, chat. A gente também pode encher as bolas. Os balões de água, chat. Pronto. Agora a gente consegue ajudar. Ah. A gente já consegue ajudar a árvore. E tu esqueceu o chapéu. Ou talvez o chapéu tenha esquecido a cabeça. Ou talvez o chapéu não exista sem a cabeça e vice-versa. Isso significa que nada é real. Eita. Chate. Tá. Os dentes são reforçados. Senhor, coisas que dão medo que nem você sentem dor. A dor é o oposto do bem-estar. Só isso. Talvez o bem-estar esteja pra mim, seja sangrar até meu corpo secar. E a dor pode ser o riso sincero de uma criança. Então sim, eu sinto dor. Tá bom, vou indo agora. Tchau. E se eu tentar pentear o cabelo dele? Não. Tem que fazer ele sentir dor, né? Mas aí a dor é o riso sincero de uma criança. Eu tenho que voltar aqui agora e ajudar minha amiga árvore, ó. Porque agora eu posso jogar o balão de água no Kamala. Ah, droga. Eu errei. Um Kamala. Criatura nojentas. Pobre árvore. Deve estar muito triste com aquele Kamala. Pô, Fran. Errou de novo. Não é possível. Ah, foi, hein. Isso. Consegui. Adeus, Kamala. A gente ajudou a árvore. Nossa, não sinto mais tristeza. Obrigado. Não foi nada. Tô feliz que você se sinta melhor. Eu me sinto melhor. Deixa eu te dar algo em troca. Ah, ela deu um tronco pra gente. Que fofinha. Ah, e um pedaço de mim. Você pode plantar se quiser. Hihi. Obrigada, senhor. Tenho que ir agora. Preciso encontrar meu gato. Espero que você o ache. Até depois. O que a gente precisa ainda? Um despertador, uma luva e um fio preto. Nossa, chatas. É que assim... Esse jogo tá ficando cada vez mais... Cada vez pior, né? Dentro da casinha. Tem um bilhete no bolso. Ah, a gente já achou, hein. A gente já achou essa chave dentro da casinha. E agora a gente tem que ligar pra alguém, né? Será que é Kamala? Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta. Mas eu precisava de alguma coisa. Aqui eu preciso de uma moeda. Pra poder... Pra poder usar aqui, ó. Mas eu não tenho uma moeda. Eu tenho um galho. Será que eu posso usar um graveto aqui? Não. Onde que eu usaria um galho agora? Aqui eu já peguei. Aqui. Eu não tenho mais nenhuma chave. A chave da 103 eu sei onde tá. A chave da 102... Eu não sei. É que aqui eu já peguei a chave, ó. Que tava ali atrás. Essa aqui foi a chave, eu acho que da 100... É que eu acho que tem aqui em ordem. Primeiro foi a 105. Não, primeiro foi a 104. Na 104... Peguei um pente. O que que eu vou usar um pente? E se eu usar o pente na Fran? Nada. A boneca que eles fizeram juntos... E se eu usar o pente nessa boneca? Não vai funcionar. Nossa, chat. É um grande mistério esse jogo. Tá, vamos pensar. Eu cheguei aqui... E aí... A primeira chave que eu peguei abriu a 105. Da 105... Tinha um bilhete... Dentro da casinha. Que falava pra pegar a chave que basicamente abriu a 103. Isso aqui eu já falei com ele. Isso aqui eu já falei com ele. Essa chave aqui eu preciso fazer alguma coisa. E se eu usar a minha foto? Os lentes deles são reforçados. Aí aqui... Essa chave aqui... Que eu peguei na casinha abriu a 104. Agora... Pra abrir a 103... Eu preciso de uma moeda. Mas onde que eu vou achar uma moeda? Um caracol dourado. Tem alguém aí? Acho que não. Acendeu a luz. Os olhos estão olhando pra todos os lados. Tá, o que que eu preciso aqui? Sabão, lâmpada, garrafa de água e tecla de piano. Tudo que não foi isso... Minha maletinha da escola. E se eu... Tentar cortar... Não, não adianta cortar a maleta. Por que que eu vou usar esse tronco de árvore? Muito estranho esse tronco de árvore. É que eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó. Que é a chave do 103. Só que eu preciso inserir um botão. Talvez seja uma moeda. Não, deve ser um botão. Isso deve ser na roupa... Ah, na roupa. Na roupa de alguém, então. Não é chate. Porque tem um monte de roupa. Ó. Aqui. Aqui tem um botão, chate. E se eu cortar? Não, as coisas não funcionam. Não funciona. Consegui, chate. Consegui, consegui. Obrigado, Leandro. Leandro falou que realmente pega o botão no armário. Foi, chate. Obrigado, chate. Obrigado, Leandro Rigold, pela dica também. Agora a gente pode voltar lá, ó. E colocar o botão aqui. Conseguimos, chate. Ué. Essa não é a chave. Espero que isso possa, pelo menos, ajudar de algum jeito. Sim. A gente vai usar agora isso aqui no dente. No dente do bicho. E aí a gente vai pegar a chave pra 103. Foi, chate. Foi, ó. Credo, chate. A gente... Sacaneou o dente dele, né? Pronto. Agora a gente tem a chave da 103. Ué. É na porta 103, não? Não. E na 102? É isso, chate. Foi a 102, hein. Um grande senhor meia-noite. Com... O que é isso? As cost... Ah! Essas costas são pra colocar o negócio. Um despertador. Perfeito. Tá bem amarrado. A luva. A luva que a gente precisa. Pegamos a luva. Com licença, árvore. Quero a luva. E agora a gente deve conseguir pegar a última chave. Aquele negócio... Ih, ele falou que no... Na quinta realidade eles são do mal, hein? Com licença, eu preciso muito da chave pendurada atrás de você. Desculpe, mas não falo com estranhos. Não precisa falar, só me deixe pegar a chave. Se eu escolhi não falar com estranhos, não ouvir faz parte do acordo. Que decepcionante. Eu tenho uma pergunta. Você está preso nessa árvore? Estou firmemente apegada a ela. Por que a pergunta? Eu estou curiosa. Até logo. E se a gente cortar o cabelo? Não. Tá. E se a gente der um galho para esse bicho? Não. Não aponte esse braço de árvore fiado para o meu rosto. Abaixe isso, eu vou queimá-lo. E se a gente... Ah, vamos pentear o cabelo. Eu encontrei uma escova de cabelo mágica. Não é legal? Não sei. Uma escova de cabelo? O que é isso? É para deixar o cabelo bem bonito e penteado. Você quer experimentar? Não sei. É perigoso? Se for com cuidado, pode ser muito agradável. Tá bom, vamos tentar. Tá bom, só promete que não vai me queimar, tá bom? Eu só queimo se estiver em perigo. Seja gentil e nada de ruim acontece. Tá bom, vou tomar cuidado. Ai, a gente está penteando o cabelo do Luciferno. Que lindo. Mas o Itward tinha falado que na quinta realidade... Ele era do mal, né? Funcionou. Ele foi embora. A nossa chave, chat. O que está acontecendo comigo? Eu nunca experimentei nada assim antes. Mas como? Você é um Luciferno. Todos Lucifernos que eu conheci fazem isso o tempo todo. Sério? Bem, obrigado. É incrível. Eu sinto que preciso voar para longe. E agora a gente precisa pegar a chave. A gente consegue alcançar com um graveto. Chat, temos a última chave. Última chave, chat. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porta 103. Chat, a gente está quase, hein, chat. Chat, a gente vai descobrir o que aconteceu com a Fran. Porta 103. A chave com o lacinho, ó. O que é isso? Credo, chat. Criatura de cima. Saia do covil da Mabuca. Você não é bem-vinda. Esse aqui é o covil. Com licença, mas estou procurando o meu gato e preciso acordar a Mabuca. Só Mabuca. É mãe Mabuca para você, criancinha arrogante. E como você planeja acordá-la, hein? Com as ideias malucas do Tictácio? Quem é Tictácio? Tictácio... Ah, o relojueiro. Tictácio é um bom relojueiro. Ele não é maluco. Ah, então você conhece ele. Presumo que você tem ido a Itércita. Acho um lugar horrível. Deslumbrante demais. Eu quero ir lá. Bem, é exatamente pra lá que eu quero ir depois de encontrar meu gatinho. Bom pra você. Sua mente frágil estará segura lá com todas aquelas criaturas chatas. Vão embora, sua árvore perversa. Meu gatinho tá me esperando. Acorda? Aham, você não me assusta nem um pouco. Que javali lindinho. Você está se divertindo? Você é amigo da Mabuca? Olá, bode. Você é o primeiro do remor, talvez. Mas você é muito mais bonito. Parecem crânios de pessoas. Ai, que coisa ótima, né? O chão está batendo como um coração. Esse é o coração da Mabuca? Parece frágil e forte ao mesmo tempo. O que precisa mais? Um despertador e um fio preto. Tá, o despertador a gente sabe onde tem. É na coleira do gatinho. Ó, aqui o despertador. Um despertador, perfeito. Tá bem amarrado. Para pegá-lo, eu vou ter que fazer algo a respeito. Que é basicamente cortar. Peguei, chat. Agora eu só preciso de um fio preto. Onde que tem um fio preto? Será que é pra cá? Não, acho que eu não vi nenhum fio preto não. Em chat, a gente... A gente está indo bem, chat. Tá, vamos voltar pra lá e ver se a gente... Ai, será que é o fio do gato? Nossa, que gatão. Você é igualzinho ao senhor meia-noite. Eu tenho que encontrar ele. E pra isso tem que abrir todas as portas. E se eu cortar? Não. Não, é que eu queria cortar só um fiozinho do gato. Não queria cortar muita coisa, não. Isso aqui é um fio preto? Não, né? Chate, agora a gente só precisa de um fio preto. Só que aonde a gente vai achar um fio preto? Será que aqui não tem um fio? Roupa do Itward. Esse aqui tem um telefone que eu não sei pra que que eu vou usar. O fio preto, aonde pode estar esse fio? Ó. A luva já foi. Será que tem alguma roupa? Se eu usar... Não. E se eu usar num cachecol a faca? Não serve. Gente, fio preto. É bom ter você de novo. Já encontrou o seu gato? Ainda não, mas não vou desistir. A gente se vê. Nossa, é que tem algumas coisas que são meio diretas, mas tem umas coisas que demoram, né? Eu pintei isso. Somos eu e o gatinho. Não tô conseguindo imaginar aonde possa ter um fio preto. A Gizinha falou, o Lucas tacando a faca em tudo. É que chato. Como eu vou achar um fio preto? Será que não tá no rabo do gatinho? O que são essas coisas vermelhas saindo? O que são essas coisas vermelhas saindo? Acho que ela não quer falar. Eu não consigo imaginar onde tem um fio. É que, ó, aqui não faz sentido. Aqui a gente já foi. Agora 103. 103? Isso é um fio? Não tem fio aqui. E se eu usar a faca no javali? Não vou nem tentar. Mesmo que funcione, eu não sei o que fazer com isso. Na serpente. Não vai funcionar. Gente, eu não consigo visualizar onde tem um fio preto. Onde tem um cara da banheira? Será que é lá? Michael Afton falou que pode ser lá onde tem um cara da banheira. É porque tem alguma coisa nesse telefone, mas ainda não deu a dica pra gente poder conseguir usar esse telefone, né? Será que é aqui? O fio da máquina? Ah, obrigado, chat. Obrigado. Essa máquina aqui, né, chat? Esse fio aqui? Pronto, chat. Obrigado, obrigado de novo, Leandro. Caraca, o Leandro sabe tudo. Acho que preciso montar. Além disso, é projetado pelo Tic Tac, seu relojueiro. Acho que precisa acordar uma boca. Tá, então acho que eu vou ter que combinar tudo isso, né? Como é que eu vou montar? Preciso começar. Deixa eu ver. Primeiro tem... Ah, maleta, ó. A caixa vazia. Então tem que combinar, talvez, primeiro o relógio com a maleta. Ou a maleta com o relógio. Não. E se eu for lá naquele buraco das costas do gato? Será que eu combino lá? Ó, tem um gato aqui. As costas do gato gigante. Isso deve ser para algo importante. Está bem escuro lá dentro. Ué, eu preciso combinar isso aqui. Tem alguma... A criança está... A criança está... Os valokas estão com raiva. Acorde. As bolhas são muito fortes. A luz brilha. Gritou ela. Tá. Primeiro é a maleta. Talvez a maleta com fio preto. Com fio preto. Com maleta. Não. Maleta com fio. Não. É porque eu tenho que combinar tudo isso aqui. Mas como é que eu vou combinar isso? Mas, Chachi, não explica como é que eu combino. Não explica. Eu preciso fazer uma grande combinação. Ou será que eu tenho que usar alguma mesa para fazer isso? Não, não faz muito sentido. Eu já tenho tudo, gente. O relógio é Gokka. Primeiro uma caixa vazia. Ah, tá. Vamos seguir na ordem. Caixa vazia com lâmpada funcional. Também não, hein. Tecla de piano com fio preto. Não vai dar. E o fio com a tecla de piano. Ué? Gente, pode falar. É, eu tô ficando muito perdido. Pode falar, Gigi. Ah, jogar todos os itens na... Nossa, eu nunca ia descobrir isso. Obrigado por falar, chat. Nossa, isso realmente eu nunca ia descobrir. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro e Gigi. Pronto, hein, chat. Funcionou, hein. A nossa máquina. Eita, que incrível. O relógio está pronto. Um despertador prontinho para te acordar. Então a gente vai usar esse relógio... Lá no... Lá no coração, né? A gente acordou. A Mabuka. Ah, temam a Mabuka. A escuridão despertada surge do desconhecido. Ah, desculpa acordá-la, mãe Mabuka. Mas preciso de um favor. Alguém pode me dizer quem é essa criatura? Bastante insolente para um corpo tão pequeno. Desculpe, mas eu mesma posso responder. Eu sou o Frambol. Uma menina humana. Tenho 11 anos e sou muito corajosa, só pra que saiba. Uma humana no covil da Mabuka? Que cômico. Quem te trouxe aqui? Foi o Remor. Acho que ele é seu filho, não é? Meu filho já conseguiu entrar na sua cabeça? Entrar, tipo, abrindo a minha cabeça? Eu acho que não. Então, você bebeu ou comeu algum tipo de feijão ou poção avermelhada? Feijão? Meu remédio parecia com feijão de vermelhos. Então sim, eu tomei um frasco inteiro. Então não posso usar a violência contra você. O poder foi liberado. Espero que você encontre abaixo do solo a verdade que procura. Obrigado, mas que poder foi liberado? Você pode me dizer? O poder dentro de você. Você não sabe? Você foi selecionada... Gente! Você foi selecionada pelos cinco reinos da existência essencial para ser a guardiã da chave. Os cinco reinos da existência essencial foram criados paralelamente ao tempo. Que? Do que você está falando? A guardiã da chave? Quem te disse isso? O grande Valoka de Primeve nos contou tudo há muito tempo. A guardiã... A guardiã será caçada pelo filho das trevas depois de se alimentar da semente vermelha. Mas você é muito jovem, devo dizer. Jovem demais para ser a guardiã. Há algo em você. Algo obscuro aconteceu com você? Sim, né? Os pais dela. Acho que Remur matou meus pais, mãe Mabuca. Consegue imaginar como é isso? Eu sou todos esses sentimentos, Frambol. Eu sou escuridão e tudo de terrível que você pode imaginar. Eu me alimento de lágrimas e tristeza, de desespero e do medo. Então você não se importa se Remur matou meus pais? Achei que você era legal. Estou curiosa para saber o motivo. Se isso faz com que se sinta melhor. Agora eu entendo. É a própria razão, a verdade que você está procurando. Vá em frente, guardiã da chave. Seja corajosa. Abrirei meu coração para você. Chate. Então a gente... A gente voltou no hospital. Eu conheço de algum lugar. Você pegou algo meu, não foi? Sua ladrãozinha. Cadê minha agulha de tricô, hein? Você esvaquiou... A gente esvaquiou nossos amigos? O que é uma agulha de tricô? Você é enfermeira morta que eu vi no hospício Oswald? Eu pareço morta para você e sua monstrenga. Pegue uma senha, tá bom? E aguarde sua vez na sala de espera. Mas senhora enfermeira, não preciso de médico. Só quero encontrar meu gatinho. Pegue uma senha e espere. Não vou repetir. A gente tem uma senha. Senha 7. Vou pegar uma senha. Espero conseguir uma boa. Tá, eu tenho uma senha agora. Ei garota, agora é a minha vez de falar com a enfermeira, tá? Se você não nos deixar em paz e esperar, eu vou desperdaçar você e te comer. Eca, você come crianças? Sabia que nós, crianças, ainda não estamos maduras? Ei, ei, tá bom. Deixa a paciente em paz. O médico determinará a gravidade da sua doença. Não se preocupe. Ai, quanto tempo eu tenho que esperar. Horas, talvez dias. Ah, e estou esperando há uma semana? Há quanto tempo todo mundo está esperando? Gente, há um mês? Mas a minha senha é 2, então logo deve ser a minha vez. Estou esperando 3 semanas e meia. Já perdi as esperanças. Com licença, pessoal. Mas tem um jeito de fazer as coisas andarem mais rápido? Sim, vire um médico você mesma. Isso seria mais rápido. E fazendo isso, você também pode ajudar a gente. Mas por que você não vira um médico, então? Não posso, porque eu estou muito mal. Não posso, não estou enxergando com meu olho direito. Um dos meus chifres está quebrado, está vendo? Eu não posso ser médico. Eu tenho que ser paciente. Nem eu. Perdi a capacidade de me assustar na frente do espelho. Bem, eu não estou doente, por favor. Deixa eu ir antes de você, deixa. Eu não posso. Nem sei que doença eu tenho. É por isso que eu estou aqui. Ah, mas como você não sabe, está sentindo alguma dor? É uma pergunta muito difícil. Deixa ela mais fácil. Chachi, eu estou muito chocado. Como posso perguntar de um jeito mais fácil? Não é difícil de responder. Ei, você já tentou arrancar os olhos? Hã? Pode ajudar? Ah, chega. É impossível entender qualquer um de vocês. Claro que você não consegue nos entender. Não é você quem vê tudo. Você só conhece alguns minutos. É muito pouco tempo para entender tudo. Ah, é verdade. Mas seria bom usar o bom senso. Por quê? O que o bom senso faz que o senso ruim não faz? Chachi, que viagem que isso ficou. Bem, ajuda. Todo mundo a se entender melhor. A gente se entende muito bem com o nosso senso ruim. Sim, a gente se entende mesmo. E respeita as diferenças. Mas quem vê tudo, então? Você está falando da Mabuca? Não, a Mabuca sabe de tudo. Não é a mesma coisa que ver tudo. Agora quero esperar, porque falar não vai fazer a espera passar mais rápido. Tá bem, obrigado por nada. Ó, isso aqui é 100, ó. Deve ser aqui que os números aparecem. O número 7 vai demorar um pouco para chegar. Preciso conseguir um número melhor, tipo o número 2. Meu olho direito está quebrado. A olhão já me disse isso porque ela vê tudo. Tá vendo a tela? Eu sou o número 2. Está quase na minha vez. Acho que meu chifre não vai crescer de novo. Vou ficar com muita raiva por causa disso logo, logo. Ah, esperar era divertido no começo. Agora é chato. Esperar. Gente, esse jogo virou uma grande viagem. Já peguei uma senha. Tá trancado, mas não tem fechadura. Talvez alguém tenha que abrir por dentro. Talvez a enfermeira possa abrir. Isso aqui a gente já viu, né? Eles ouvem, veem e tocam. De certa forma, parece que estou de volta ao Hospício Oswald. Mas não pode ser, pode? Pode? Eles ouvem, veem e tocam. Tá, isso aqui... Isso aqui eu já fiz. Relógio de Egote. Aqui tem alguma página nova? Não, né? Gente, que grande viagem que esse jogo se tornou, hein? Se eu der uma facada no paciente. Não. Acho que não é isso, não. É que eu tenho que fazer... Achar uma forma do tempo passar, né? Pediu pra acordar de novo. Tenho tantas perguntas. Agora o problema é que o tempo tem que passar. É que... O que acontece também? Aqui eu já fui. Tem um carinha que está com problema no ouvido. E se eu achar... No olho. E se eu achar algum... E se eu cortar esse olho aqui e der pra ele? Não. Não funcionou. E se eu usar esse olho aqui? Acho que não dá não, hein? Nem tentou. Ela nem tentou usar a faca nesse olho, que ela já sabe que não pode, né? Porque tem um monte de olho aqui sobrando, né? Eles podiam dar um pra gente. Nem tentou. Ela nem tentou fazer isso. Falou... Não vale a pena. É que eu ainda não recebi nenhuma... Ah... Tinha um código lá na parede. A Gizinha falou... O Lucas não sabe o que fazer e taca a faca em tudo. Chat, é... É a única ferramenta que eu tenho, né? Ó. 9... Nossa, mas é que... Tinha que dar pra ler isso aqui, né? 9891016. 98910. 98910. 98910. 98910. 98910. Vou tentar usar esse código naquele relógio que tem aqui... Naquele telefone aqui, ó. 98910. Não é, hein? Não foi em chat. Se for 98916. Não era... É... Não era 98910? Ou eu que tô viajando? Ou eu que não consigo... Conversar com o leão de novo? Eu já conversei, hein? Ó, espero que você encontre seu amigo gato em breve. Eu consigo ver tudo. Eu acho que era 98910. Ó, 9... Ou será que é 9... É que tá muito ruim de ver isso aqui, chat. Eu acho que não deve ser esse número, né? Porque esses números tão tudo confuso. Eu não sou capaz de entender esse número. E se eu digitar no telefone... O número 2? Será que ele chama o número 2? Será que o telefone tá conectado... Com aquele negócio? Se eu digitar 02, será que lá foi pro 2? Tem que voltar aqui... Pra ver se mudou alguma coisa. Mudou nada, hein? Não mudou nada. Meu olho direito está quebrado. A olhão já... A olhão já me disse isso porque ela vê tudo. É aquele olhão, né? Tá vendo a tela? Eu sou o número 2. Tá quase na minha vez. Um diálogo com esse olhão aqui? Espero que você encontre seu amigo gato em breve. Eu ainda o vejo dentro daquela gaiola. Não fique triste. Não é tarde demais. Eu consigo ver tudo. O relógio no quarto? Tá, chat. Deixa eu ver. Aqui o Cuco, né? Ele marca as horas de um jeito diferente. Se ficar do lado dele, você não envelhece nunca. Entendi, chat. Combinar o giz de cera com o ingresso. Não sei muito bem o que fazer. É, não deu. Podia dar para escrever 01, né? Não. E se eu der esse ingresso para o olhão? Não dá para fazer isso. Não, não, não. Volta aqui. Se eu der o ingresso para ele. Olha lá. Olha o meu ingresso. Não adiantou nada. Tá, voltar lá. Conversar com o paciente 2 e depois ir no olhão. Beleza. Meu olho direito é o leão já me disse porque ela vê tudo. Tá vendo a tela? Eu sou o número 2. Tá quase na minha vez. Acho que meu chifre não vai crescer de novo. Isso aqui a gente já falou, né? Tá vendo a tela? Eu sou o número 2. Tá quase na minha vez. Beleza. Conversamos com ele. Deve ser aqui que os números aparecem. O meu número é o 7. Vai demorar muito. Isso aqui a gente já tinha feito o chat. Pra conversar com o olhão é aqui, ó. Não mudou em nada, hein? Não tá funcionando o chat. Não é possível. Aqui eu já fui. Aqui nesse homem eu já fui. Sabonete. Água. Bugou? Era pra ter um diálogo? Não é possível. Se eu tentar sair e voltar? Eu vou salvar aqui. É pra falar com Okula. Mas eu falei com ele. Ele que não me respondeu. Ó, eu falo com ele. Ele não... Ele ignora. Mostrar meu bilhete pro número 2? Tá. Tá. Tá vendo a tela? Eu sou o número 2. Tá quase na minha vez. Trocar de senha? Seria possível trocar de senha comigo? Eu tô com o número 7. Não, preciso saber se estou com dor. Eu preciso saber quais doenças eu tenho. E se eu descobrisse qual é a sua doença? Você me daria a sua senha? Claro. Se eu ainda estiver aqui quando você voltar. Ah, chat. Tá bom. Era pra ter trocado o di bilhete com ele. Beleza. Aí agora a gente fala com o olhão, né? Obrigado, chat. Obrigado. Com licença. Preciso da sua ajuda. É claro que você precisa. O que posso fazer com você? Sabe dizer quais doenças a criatura que tá com a senha número 2 tem? Ela está na sala de espera. Esperando. Não deixe-me ver. Ah, eu o vejo. Mas pelo que vejo, não é bem uma doença. É só uma dor de cabeça causada por baixos níveis de agonia. Eita. Mas dá pra ajudá-lo de alguma jeito? Eu preciso da senha dele. Sim. Chorar todas as lágrimas que puder. Até encher esse frasco será o suficiente. Mas não se esqueça. As lágrimas devem ser causadas por tristeza real. Isso não vai ser um problema. Isso é um momento muito problemático da minha vida. Gente, tadinha da Fran. Achei que tudo ia melhorar quando eu e o gatinho chegássemos em casa. Mas agora tudo é tão confuso. A tia Graça é totalmente louca. Falar com ela foi horrível. Eu confiava muito nela. Não sei o que fazer agora. Mabuca disse que eu fui escolhida pra alguma coisa. Mas ela dormiu de novo e não responde as minhas perguntas. Eu preciso do meu gatinho. Os abraços do senhor meia-noite são o maior conforto da minha vida. Eu só quero encontrar ele pra gente voltar pra Itessa e ser feliz. Hum. Que dor incrível e tão profunda. A gente conseguiu, chat. Conseguimos, hein. O frasco está cheio das suas lágrimas. Dê pra criatura que está com a senha. Pronto, chat. A gente vai ter a senha agora. Nossa, chat. Muito obrigado. Obrigado. Vão indo agora. Nossa, chat. Vocês arrasaram, né? Ó, vamos dar pra ele. Toma, beba isso. Você vai se sentir muito melhor. Ah, você está tentando me envenenar? Haha, que fofura. Vamos ver. Pronto, chat. Tenho o gosto do elixir mais profundo e sombrio que já provei. Preciso de mais. Quero mais. Não, sem essa. Você prometeu me dar a senha se eu te ajudasse. Tá bom. Pega aqui. Chat, temos a senha 2. E obrigado. Suas lágrimas são muito... Suas lágrimas são muito gostosas. Que coisa, né? Nossa, a gente passou na frente de todo... Chat, é a nossa vez. Nossa vez, chat. É sim, é a minha vez. Ó, meu número aqui. Olá, paciente número 2. Faremos todo o possível para salvá-la. Você tem uma consulta marcada? Então, na verdade, não. Você me disse para pegar o número e esperar. Desculpa. Ué? Ué, mas a gente pegou o número. Não atendemos pessoas doentes em horas marcadas. Mas não estou doente. Perdi meu gatinho e só quero encontrar ele. Um gatinho perdido? Não se preocupe. Essa é uma reação natural à sua doença? Você tem sorte. Muitos perdem a cabeça. Ah, que sorte. Mas como faço para marcar uma consulta, então? É só me ligar. Aqui está o meu cartão com o número de telefone. É isso, chat. Você enlouqueceu. Ligue para nós. Mas por que tenho que ligar para você? Por que você não pode só marcar uma consulta agora? Ah, que bobeira. Por que agora estou esperando você me ligar? Tá bom. Vou fazer a ligação. Então a gente tem que voltar lá e ligar, chat. Chat, vamos ligar, chat. Nossa, chat. Esse jogo, muitas camadas, né? Ó, o número é... Eu quero ver, né? Zero. É que eu não consigo ver. Ué, chat. Eu não consigo ver o cartão? Ah, tá, ó. Zero, um, dois, dois, um, dois, um, um, sete, dois, sete, meia. Alô, sim. Você me disse para ligar e marcar uma consulta. Ah, é frambou. Hum, agora estou livre agora. Não, não. Ah, não. Sim, eu tenho dois olhos. Sério? Tá. Vejo você em um minuto. Então, ótimo. Ótimo. Obrigada. Tchau. É, tchau. Chat, vamos lá. Correndo. Porque está no nosso horário da consulta já, né? Chat, eu estou muito ansioso. Aqui, ó. Olá, paciente número dois. Você tem uma consulta marcada? Sim. Frambou, meu nome e a consulta é agora. Deixe-me ver os arquivos. Sim, você está bem aqui. O médico vai atendê-la em um minuto. É só passar pela porta à sua direita. Tá bom, obrigado. Ai, meu Deus. É aquele bicho branco. Desculpe, eu te assustei. Você parece bem pálido. Caramba, sim, que susto. Você parece uma pessoa saudável. Obrigada, eu acho. Se não se importa, tenho uma consulta. Na verdade, eu não me importo. Não é da minha conta. Meu Deus. O bichão. Você ainda não escolheu acabar com sua vida? A dor que você sente não é suficiente? Você é o Remor, não é? Eu não tive a chance de me apresentar adequadamente. Infelizmente, não posso ser visto na terceira realidade por muito tempo. Eu sou o Remor. O terror sombrio. Príncipe das trevas. Eu sei quem você é. Não finge que nada aconteceu. Você matou meus pais. Cadê o meu gato? O que você fez com o Dr. Dean? Eu gosto muito de ver o sofrimento escorrendo dos seus olhos. Eu me alimento disso. Você é a manifestação dos meus desejos. Posso usar você para o que eu quiser. Você está sob o meu poder. Isso não é verdade. Não mais. Não vou mais permitir que você me engane. Por que você matou meus pais? Me conta por quê. Você está presumindo que fui eu que fiz algo tão terrível. Eu vi você naquela noite do lado de fora da minha janela. Só pode ter sido você. Você confia muito nos seus olhos. Você não aprendeu que os receptores humanos são fracos? Seu corpo é frágil. Fácil de corromper. Que isso, chate? Chate? Não, não pode ser. Pare. Chate! Eu não fiz nada. Eu não fiz. Não fui eu. Pare com isso, por favor. Chate. Ele está fazendo isso na nossa cabeça. Ele está fazendo a gente alucinar. Não foi a gente. Quem foi, meu bem? Quem matou os seus pais? A criaturinha sem graça deve sofrer e morrer antes de se tornar uma estrela. Não, chate. Não foi a gente. Eu não matei meus pais. Não fui eu. Aquele monstro quer me enganar. Eu sei disso. Todo mundo é doido por aqui. Eu tenho que encontrar o gatinho e ir embora. Não, chate. Não foi a gente. Um filtro cheio de água. Legal. Se um camalo aparecer, eu sei o que fazer. Ou se eu ficar com sede. O Dr. Jim. O gatinho. Gatinho, seu lindo. Estou aqui. Você está bem? Gatinho responde. Qual é o problema? Miau, miau. Por que você não fala comigo, Sr. Meia-noite? Por favor, não faz isso comigo. Fala comigo, Sr. Meia-noite. Isso não é engraçado. É este lugar, não é? Você precisa sair daqui para poder falar comigo de novo. Vou levar você para a Etersta, lindinho. O Palontras vai ajudar a gente. Eu prometo que nada vai separar a gente de novo. Miau. Chate, ela estava alucinando, chate. Ah, gatinho. Já volto. Preciso ajudar o Dr. Jim, tá bom? Ele parece estar com problemas. Uma seringa tem um fluido vermelho dentro. O que será isso? Não preciso disso. Dr. Jim, você está bem, Sr.? Sr. Acorda, por favor. Dr. Jim, acorda. Você está vivo, Sr.? O que eu vou fazer para acordar ele? Ah, meu Deus! A gente erotrocutou o homem. O que essa alavanca faz? Esses botões não fazem nada. Um choque. Acho que vou deixar isso aí. E se a gente der sangue para ele? Isso pode acordar ele. Ah, droga. O que foi isso? Não se preocupe. Sou eu, Fran. O que? Não consigo ver direito. Fran, bom, senhor. Do Hospício Oswald. A gente estava no cemitério, lembra? Fran, o que aconteceu? Por que eu estou amarrado em uma cadeira? O que você fez? Eu estou tentando te ajudar, senhor. O monstro trouxe você para cá. Precisamos ir embora. Fran, por favor. Monstros. Não é a melhor hora para brincadeiras. Tá. Não era um monstro. Só deixa eu te ajudar. A nossa tia. Mas o que ele está fazendo aqui? Achei que você a tivesse acorrentado. Ah, mas eu a acorrentei. Eu disse que ela era difícil de domar. Você quer que eu me livre dela? Gente, a nossa tia quer se livrar da gente. Se livrar de mim, tia Graça. Por que você está falando assim? Quem é esse velho? Que fofa. Você fala exatamente como sua mãe quando ela era jovem. Minha mãe, você conhece ela. Quem é você? O Dr. Oswald. Sou o Dr. Oswald Harrison. Eu sei tudo sobre você, Fran. Oswald? Do Hospício Oswald? Sim, Fran. O mesmo velho. Mas por que você conheceu minha mãe e minha tia? Ora, muitos anos atrás, eu estudava a complexidade ma... Elas também eram gêmeas, chat. Elas também eram gêmeas. Eu estudava a complexidade magnífica de irmãos gêmeos. Lucy e Graça fizeram parte do meu estudo. Ambos me ajudaram a encontrar a chave para o sucesso. A chave? Você sabia que minha mãe e meu pai foram assassinados? Sim, claro. Remor fez um ótimo trabalho. O poder de manipulação... Ele manipulou a gente, chat. O poder de manipulação dele é extraordinário. O que não entendo é como você consegue ficar tão calma com isso tudo. Afinal, era você que segura... Chate, a gente matou nossos pais. Chate, eu não tô acreditando. Não estou calma, senhor. Eu sabia que era Remor o tempo todo. Mas por que ele tá me caçando? Remor é a manifestação da sua fraqueza. Uma manifestação cega e poderosa de seus medos. Mas por que o monstro mataria meus pais? Porque seus pais estavam interferindo no meu trabalho. Mas na verdade, eu lhe fiz um favor. Você está sofrendo. E a dor está ligada ao crescimento e à força, Fran. Ozode, por favor. Vamos fazer o que precisamos fazer. Tia Graça, por favor. Não fique brava comigo. Somos uma família. Deixa a gente ir. Meu gatinho e eu podemos encontrar um lugar para ir sem incomodar você. Só deixa a gente ir, por favor. Sim, você tem razão, Fran. Desculpe por ser tão rígida com você. Venha, vamos comigo. Não vai dar bom, né? Não vai dar bom, né? Vá com a sua tia, Fran. Não é isso que você quer? Eu acho que não é isso que eu quero mais, não. Fran, querida, escute. Você precisa entender que o Dr. Oswald só quer o melhor para você. Quando Lucy estava grávida, ele sabia que você seria uma garota muito especial. Ele nos disse para cuidar bem de você, mas sua mãe nos traiu. Ela queria esconder você da gente. Ela pensou que queríamos matar você, mas isso não é verdade. O Dr. Oswald só quer lhe dar o melhor. Mas para isso precisa permitir... Fazer uma pequena experiência em mim. Não quero permitir isso, não. Não quero permitir nada disso. E aí vai ficar tudo bem? Claro, mas ainda é uma coisa que precisamos resolver. Este traidor... Não! Este traidorzinho precisa sumir. Não! Não, não, gatinho. Vamos, Fran. Pare de chorar. O gato já está morto. Mas ele era meu amigo. Você matou o meu melhor amigo. Chate, que coisa horrível, chate. Mano. Você está maluca? Você também ajudou a matar meus pais, não foi? Não foi? Como você consegue viver assim? Eu te odeio. Eu te odeio. Chate. Pare, Fran. Socorro, socorro. Socorro, por favor. Meu Deus. Não se atreva a tocar na graça, sua monstrenga. Chate. Minha nossa, ela é totalmente louca. Traga para mim. Farei o experimento enquanto ela ainda está quente. Credo, chate. Preciso extrair o cérebro imediatamente. Ué? Fran, você está bem. O que vocês fizeram com ela? Ela tentou me matar. Você tinha razão sobre a Fran, Dr. Dean. Ela estava doente. Mas ela está sangrando. Deixe-me cuidar dela. Não, nada disso. Ela é minha agora. Há muitos anos que espero este momento. Procurando a criança certa. O cérebro certo. Agora que estou com ela, nada pode me impedir. O Itward! O Itward vai salvar a gente. Ai, o Itward. O Itward. Quem é você? Eu sou o Itward. Aquele que de muitas crianças falam. Mas você não é humano. Ecto bro. Ecto prot. Palontras monacaiste. O Palontras! O Palontras! Goste que é Itward. Eu encontrei. Nossa Senhora, fica longe da garota. Deixe em paz. Ai, o senhor meia-noite. Todo mundo está aqui. A pequena Fran precisa ser curada. Você acha que dá para usar o mesmo corpo? Sim. Ela ainda não se foi completamente desde comigo. Ai, o Palontras está salvando a gente. Ah, mãe Mabuca. Você tirou a inocência da criança. Fran agora está viva e morta. Acorde na escuridão, Fran. E poderá caminhar em direção à luz. Ai, ele está salvando a gente. A gente está viva! O que aconteceu, Itward? Palontras! Meu coração dói. Senhor meia-noite, como você está vivo, gatinho? Eu senti tanta sua falta. Por favor, fala alguma coisa. Fran, precisamos ir agora. Ir? Tá bom. Doutor Andin, veja. São Itward e o Palontras. Eu te falei sobre eles, lembra? Eu disse que eles existiam mesmo, tá vendo? Acredita em mim agora? Meu Deus! Ele não consegue ouvi-la. Acho que está sob o poder de Mabuca agora. Precisamos muito ir. Agora. Foi a injeção que a gente deu nele, né? Mas ele pode vir com a gente, por favor. Ele tem sido muito legal comigo. Ele queria me proteger e me ajudar. Não podemos levar com a gente. Desculpe. Mas podemos fazê-lo acreditar que tudo não passou de um sonho. Ele vai acordar e achar que nada disso aconteceu de verdade. Mas ele não vai se lembrar de você, Fran. Entendo. Tudo bem. Eu acho. Ai, gente. A Fran é perfeita. Contando que ele seja seguro. Isso é muito gentil. Você finalmente está vendo além dos próprios desejos. Você está se tornando uma com tudo. Seus pais ficariam muito orgulhosos de você. Você acha mesmo? Ah, obrigado, palontras. Agora vamos mandar o Dr. Dean para casa. Marcel Dean. O Anuco Verme... Hector. Adeus, Dr. Dean. Vamos indo, Fran. A tanto que você deve ver e aprender. Isso parece divertido. Vamos, gatinho. Ai, chatinho. Ainda não sei muitas coisas. Mas de tudo, uma coisa eu tenho certeza. Que entre a culpa e o medo... Eu escolhi a felicidade. Ai, chatinho. Ai, chatinho. Ai, chatinho. Que fofinho. Ai, chatinho. Que lindo. Ai, chatinho. Meu Deus. Eu amei esse jogo. Ai, chatinho. Eu amei muito esse jogo. Ai, o final é lindo. E assim, ela não estava louca nem nada. Aconteceu tudo. E ela é muito fofa, chatinho. Eu acho que realmente o Remo se possuiu dela para poder fazer aquilo com os pais. Mas assim, ela estava possuída, né? Tadinha. Ela não tem culpa. E aí, no finalzinho, ela fica com os amigos dela e volta para ir testa, né? Ai, gente. Amei esse jogo. Assim, é muito emocionante.